E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está melhorando o contraste das suas fotos usando o aplicativo Paulista Um simples editor de vídeo que você baixa lá na sua pré-história para o seu celular Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vendo então o editor de fotos, no caso Paulista Aperto em fotos, seleciono aquela determinada foto Logo após isso vem até a opção de ajustar E aqui dentro vai ter a função de contraste Então o que é que eu vou estar fazendo para ajustar o contraste da minha foto? Posso estar aumentando, vindo para o lado direito e diminuindo, indo para o lado esquerdo Então após isso aperto em confirmar E aperto em salvar e vai ter salvado aquela minha foto aqui dentro do aplicativo já editado Então é uma função muito simples que você está utilizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTECFONE E até a próxima família JTECFONE